Maffalda Veiga e Marcelo Genesi acabaram de atuar no palco Sunset. Maffalda, eu sei que o convite surge da Maffalda ao Marcelo. Como é que se lembrou do Marcelo para uma participação aqui no Rock in Rio? Foi em conversa com o Zé Ricardo, ele estava-me a mostrar novos compositores brasileiros, e eu gostei muito, muito do trabalho do Marcelo Genesi e foi assim que aconteceu. Como é que o Marcelo recebeu o convite? Exatamente assim, o Zé Ricardo falou, olha, tem uma grande compositora portuguesa, muito boa cantora, tem um público grande, faz uma música para uma multidão enorme, que eu acho que tem tudo a ver com o seu trabalho, queria que vocês fizessem um show juntos no Sunset. E como é atuar em Portugal? É uma delícia, porque o público entende a letra, então é bacana não estar em casa e fazer um show do outro lado do oceano, saboreando como soa cada palavra para cada um deles, sabe? Como se estivesse em casa. É como se estivesse em casa, só que pela primeira vez.